E aí pessoal, então olha só quem a gente teve o prazer e a honra de encontrar aqui Essa figuraça pra quem anda no meio motociclístico Com certeza a conhece, a famosa mulher gato Mulher gato, como você está? Miau, tô ótima, graças a Deus Ainda mais assim, no meio dessa festa aqui de novo, encontrando os irmãos aqui desse lado de Santa Catarina Tô chegando de Tocantins, né? Da fuga do inverno Olha só que maravilha, a mulher gato, dentro dessa história do motociclismo São 20 anos de história rodando por essas estradas Eu me lembro, me recordo que na temporada passada eu lhe encontrei Você estava com um trailer, um motorhome na praia de Pissarras, é isso? Sim, sim, na praia de Pissarras, tava lá descansando É onde eu paro pra descansar, né? Porque o resto tem que cheirar o pó das estradas desse Brasil Como ela mesmo disse, são 20 anos de mulher gato e ainda balançando o rabo É, com 70 anos, já pensou, balançando o rabinho A Rosa tem 70 anos, mas a mulher gato deve ter uns 20 Pessoal, olha que maravilha, né? Não existe preconceitos, não existe idade, não existem defeitos Não existe nada no meio motociclístico, é o meio mais democrático, né Rosa? Olha, eu acredito que sim É uma irmandade, né? Graças a Deus É a família que eu escolhi pra viver Graças a Deus, não me arrependo, não E dentro dessa festa do motociclismo, né Rosa? A gente acaba conhecendo pessoas assim como você Com essa alegria, com essa simpatia E levando esse espírito de liberdade, de amor Pela motocicleta, pelo vento no rosto Ou seja, se desprender do que nos prendes, não seria isso? É, não é até o sentir que está livre É ser livre, realmente Mesmo assim, com às vezes alguns preconceitos de quem não está dentro, né? Porque ver só uma mulher sozinha pilotando pelo Brasil Só pode ser doida, só pode ser louca Não é não, eu sou simplesmente livre Um ser livre e feliz Eu sou simplesmente filha de Deus Que gosta de pilotar uma moto E viver as adrenalinas muito fortes Que a gente vive nessas estradas Rosa, um grande, um enorme prazer Poder te encontrar aqui nessa festa Dos 18 anos do cano quente Uma alegria Uma alegria porque assim, Rosa Eu vejo você como uma mulher, uma guerreira Uma fonte inspiradora A tantas outras mulheres Ou até as mais jovens As meninas que aí estão descobrindo Tendo acesso mais fácil hoje A motocicleta Mas são pessoas São mulheres assim Como você Que ajudaram a construir Essa liberdade Dentro do motociclismo Para as mulheres Então o Portal The Riders Tem o enorme prazer De fazer essa entrevista com você De desejar vida longa E muita estrada Muito obrigada a vocês O cano quente, né? De dar mais essa oportunidade De a gente se encontrar aqui E quem sabe Na próxima Onde é que a gente vai se encontrar, hein? Deus é que sabe Deus é que sabe E olha a liberdade que eu tenho Sentar no banco da frente Da moto da Rosa Que legal Um beijo Abraços 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 Abraços